Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, eu tava aqui ralando essa laranja pra guardar, porque não demora, terminam as laranjas, né? Então, eu gosto de ralar, tirar a raspinha da casca, e gosto também de guardar o suco congelado, né? Então, eu congelo a raspa e congelo o suco. Da casquinha, eu guardo pra quando eu vou fazer alguma receita que vai raspa de laranja, eu tenho e coloco, tá? Então, essa laranja aqui, que eu já raspei, eu vou aproveitar a raspinha dela pra fazer alguma receita de bolo, né? Que vai raspa de laranja, e essa laranja eu vou partir, eu posso fazer um suco agora, ou vou estar congelando o suco dela pra fazer suco mais adiante, né? Então, eu lembrei de mostrar pra vocês como congelar o suco da laranja e a raspa da laranja, tá? Porque tem muitas pessoas que tem um pé no quintal, e aí não sabem como guardar, né? Como congelar essa fruta. E também tem outras pessoas que vão na feira, daí tá a laranja, o preço tá bom, acaba comprando bastante, depois chega em casa, não sabe o que vai fazer com tanta laranja, depois de alguns dias elas ficam murchas, aí fica ruim de aproveitar muito murcha, né? Então, olha a dica ótima que eu vou dar pra vocês, de ter a fruta sempre com sabor fresquinho, né? O suco e a raspa, tá? Bom, aqui como vocês viram, eu já raspei, ó, né? A laranja, tem mais três aqui que eu vou raspar também. E depois que eu raspar todas elas, eu vou colocar num pote e vou guardar no freezer, tá? E o suco da laranja, a mesma coisa. Eu vou ralar as outras também, vou estar espremendo e vou estar congelando este suco, ok? Pronto, pessoal, já ralei as laranjas, agora nós vamos começar o procedimento de congelamento das raspas e do suco. E agora, pessoal, é só colocar aqui nesse potinho, agora eu vou tapar e levar ao freezer. E aí eu vou ter a raspinha de laranja fresquinha o ano todo. E agora chegou a vez de espremer a laranja. Olha, pessoal, eu aproveito bem. E agora é só colocar aqui o caldo da laranja que a gente espremeu. Tampar e levar pro freezer e congelar. Sempre que eu quiser, eu vou ter suco fresquinho. Mesmo que não tenha mais laranja no pé, eu vou ter o suco aqui guardado, tá, pessoal? Ah, e olha só. Eu tô usando potinhos plásticos pra guardar as raspinhas e o suco. Mas vocês podem estar usando também, pode ser também potes de vidro, ok? Olha, pessoal, as laranjas já estão florescendo, né? Mas por isso que eu fiz questão de guardar o suco e a raspas, porque não demora, não tem mais. Quando começa a florescer o pé, elas começam a cair, né? As que tem ainda começam a cair. Então, pra aproveitar, a gente faz esse procedimento com a fruta, né? Isso é muito importante. Agora, eu vou tapar os potes e levar pro freezer. E aqui, eu tô reutilizando esses potes plásticos que eram de sorvetes. E então, era isso. Se gostaram da dica que eu dei, já deixa o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. E esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo! Fiquem com Deus e até o próximo! Fiquem com Deus e até o próximo!